Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos Eu vim adorar Simplesmente adorar E eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia 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 Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Não é uma pergunta Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele E tudo aqui é belo Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai viver Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Só Ele Aleluia Aleluia E o amor E o amor Aleluia Aleluia Amor Tá bonito, tá bonito pra Ele Aleluia Pra ti, Jesus Pra ti, Jesus Aleluia A tua igreja te adora, Senhor Aleluia 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 Eu me mereço por agora Aleluia Para sempre a fé Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia A Ele agora, a Ele agora, e o amor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora, a Ele agora, e o amor A Ele agora, e o amor